Alguém está indo para o trabalho, há esses golfinhos que alguém estava fazendo piadas na internet, eles são iluminados também, a cidade enfeitada de várias figurinhas, esses golfinhos as pessoas faziam piadas, mas eles são bonitos até sem iluminar, depois eu volto também para fazer vídeo, é muito bom passear na madrugada, outra vez eu já vou usar, olha que cantinho verde aqui, outra vez eu já vou usar meu estabilizador, o vídeo deve melhorar, se não, eu não sei o que fazer, olha florzinhas, florzinhas do dezembro lindas, florzinhas bonitas, mês de dezembro, inverno, flores do inverno, Mindelo tem flores, plantas verdes, flores bonitas tem no inverno, olha lá, olha mais, olha que graça, lá na Europa tudo congelado, na América tudo congelado, e aqui tantas flores, é uma maravilha, clima tropical, essa é hibisco, hibisco, flores do Mindelo, é sim, bom dia mundo, bom dia amiguinhos, todos meus fofinhos, eu tentando segurar meu celular, mas nem sempre dá, vamos atravessar a rua, vamos para a praia dos cachorinhos, aqui conhecida praia dos cachorros, onde pessoas gostam, gostam, gostam de tomar banho, não, pessoas não, gostam, gostam de colocar na água seus bichinhos, é aqui nessa praia, uma manhã maravilhosa de dezembro, 20 graus, até na madrugada, aqui nessa manhã, 20, 21, sensação térmica de 18, já é, isso já é friozinho pro Mindelo, mas se comparar com Europa, isso é verão, um dia parece do verão, bem calmo, bem calmo, bem calmo, eu dei uma voltinha, saí no banco, tirei mais dinheirinho, que eu recebi, obrigada amiguinhos, quem faz doação pra mim, quem nos apoia, minha mãe, o meu aniversário, obrigada, eu vou fazer anos 25 de dezembro, esse meu aniversário, eu tô bem feliz, pensava que vou passar fome, porque final de mês, mas graças a Deus, e obrigada amiguinhos, de todo o meu coração, mais uma vez, olha que manhã bonita, mar é sempre diferente aqui, às vezes o mar fica bem azul, bem vivo, colorido, às vezes fica verde, mas agora também o mar ficou bonito, aqui, até nessa cor cinza, ele tem algum charme especial, vocês não acham? Olha essas nuvens, Mantecara, meu Deus, eu sou pessoa tão feliz de viver aqui, de ter essa liberdade, de ter esse bom clima, de ter esse mar maravilhoso, ontem também fui escutar música, fui escutar música, música maravilhosa, eu tô bem feliz, Deus, eu sou obrigada por tudo que eu tenho, obrigada por esse Mindelo, por esse Cabo Verde, muito obrigada amiguinhos, por todas as palavras boas, olha aqui, erva verde, um dia bem sossegado, mas depois do Ano Novo, eu acho, vamos ter mais uns dias para a praia, para ir para a praia, ai, pode ser até Ano Novo, eu espero, espero ir para a praia, pode ser dia 25, 26, 27, até Ano Novo, pode ser, vai ter um dia de calor, eu vou para a praia, vou para a nossa lojinha, tomar banho, relaxar, pode ser, vou convidar minha amiga para fazer piquenique na praia, pode ser, vamos para a Bahia, ainda não sei, tudo junto, Natal, meu aniversário, depois de Ano Novo, eu posso contemplar essa vista horas, horas e horas, horas e horas, tem certa beleza nesse, nessa cor de água, eu acho, tem certa beleza sim, hoje é dia 22, claro que Cabo Verde é muito bom para viver, por isso eu vou estar aqui até aguentar, alguém me falou, uma seguidora falou, vai para o Brasil, Brasil é seu país, vai para a Ucrânia, é seu país, eu não tenho mais país, eu não identifico mais, nem com Ucrânia, nem com Brasil, eu sou cidadã do mundo, da minha etnia, deve ser, eu me acho mais Judeia, deve ser, não sei, olha, que dia sossegado, às vezes eles constroem casas para morar, com esses triângulos, de manhã é muito bom andar, olha que tamarana lá, engraçado, engraçado, né? Marina Mindelo, São Vicente, é, Aurelio, olha como Cabo Verde é lindo, e tem boa música, agora cada noite, cada noite tem música para escutar, aproveitando, eu não faço esses vídeos, porque algumas canções protegidas pelo direito de autor, se eu vou postar, não vai ter monetização, e agora também é, muita gente ficando perdida, gravando no meio de tanta gente, tipo, o meu celular pode cair, podem roubar, por isso, mas eu vou escutar música agora, a cada noite, é o meu lazer, é o meu prazer, há vários artistas famosos cantando agora, é interessante, há os cachorinhos brincando, sem medo de se molhar, eu já vou usar estabilizador, rápidos, 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 o senhor parece que me reconheceu, é muito muito bom no Mindelo vida muito boa aqui agora eu fiquei mais feliz porque escutando música escutando música e tenho tenho espírito de Natal mesmo incrível essa época das festas é incrível eu gostava de carnaval vocês lembram que algo parecido foi comigo na época de carnaval eu adoro carnaval amiguinhos, adoro só adoro amo mas eu vou sair outra vez para gravar praça nova enfeitada mais um dia mais um dia lindo e também feliz que recebi tantos presentes que eu não vou passar fome é tão bom comprar algo frutas obrigada mais uma vez amiguinhos mas eu acredito que ano 2024 vai ser maravilhoso pra mim e muito produtivo e muito produtivo de trabalho assim que eu não vou pensar o que comer eu vou curtir mais as festas vamos ver pra praça nova outra vez porque a rua de Lisboa é lindíssima desse ano é uma tradição é uma tradição enfeitar as cidades eu acho outras ilhas também são lindas mas nessa questão o São Vicente é mais top enfeitado tudo até ruas mais longe do centro aquilo Mendelo é muito lindo na realidade que eu gravei aquela vez vocês podem ver fotos na internet muita gente posta fotos mas na realidade isso é muito mais lindo é aquelas luzes aquelas figurinhas aquilo tudo muito lindo é que palco quase cada noite tem músico em que cultura que maior riqueza daqui cultura eu posso dizer tenho saudade de carnaval agora estava falando do ano novo mas lembrei do carnaval carnaval do Mendelo é muito lindo esse ano dia 14 de fevereiro eu acho se não me engano dia dos namorados eu conheci um rapaz amiguinhos mais um rapaz já é décimo mas mesmo assim eu acredito de encontrar amor verdadeiro não perco esperança já tenho um amor verdadeiro é Mendelo e senhor Monte Cara eu tenho muitos amores eu tenho o meu público que é mais um amor eu tenho meus amigos eu tenho Deus que é o meu maior amor eu tenho minha mãe eu tenho meu primo minha prima eu tenho música como meu amor também tenho vários amores eu tenho um rato que mesmo assim ele é meu amor uma beleza uma beleza amiguinhos eu fiquei bem feliz de dar uma voltinha de manhã eu fui rapidinho tirar o dinheiro para porque cartão da Ucrânia pode tudo acontecer sabem o país está em guerra e pensei porque não dar uma voltinha eu fui para lá para para a casa da Cesárea para aquela rua avenida Fernando como se chama Fernando Ferreira Fortes mas não gravei aquela parte só dei uma voltinha às vezes eu gosto de passear sem câmara só pensar é muito bom boas festas amiguinhos amiguinhos